Fala seus cupim de ferro, beleza? Meu, tô vindo aqui pra te mostrar um esqueminha aqui do medidor aqui, que é o seguinte, ele não é só enfeite, sabe? Vamos ligar o carro aqui, vocês vão ver que ele não é só enfeite. Eu tô achando que o meu carro começou a consumir um pouquinho a mais de combustível, tá? Ele tá fazendo 8.4 no álcool aqui na cidade, beleza? Tô achando o consumo dele um pouquinho elevado, tá? Porque o meu no álcool aqui, o meu carro no álcool, no computador de bordo aqui, eu consigo fazer em torno de 9, 9,5, às vezes até 10, dependendo se eu uso bastante o piloto automático aqui que eu instalei no carro, beleza? Mas vamos lá, eu tô aqui, ó, esse medidorzinho aqui, vou ver se eu consigo dar um foco melhor. Ele tem várias funções, tem um vídeo no meu canal, vou deixar o card aqui em cima, desse medidor aqui que eu comprei, beleza? Aqui eu tô marcando a temperatura do líquido de arrefecimento, com 100 graus, aqui as barrinhas, né? Com 100 graus ele ativa a ventoinha. E aí você consegue colocar um alarme nele aqui, se passar de tantos graus, aí você configura, ele apita. No meu tá pra 102, então quando chega a 102 graus, ele apita. Graças a Deus, nunca apitou. Aqui, estamos aqui com a tensão da bateria, aqui eu consigo ver a carga, seu alternador tá carregando a bateria, geralmente fica em 13,5, 14, fica fazendo essa variação aqui, tá? Nesse medidor aqui. Aqui embaixo aqui é o RPM, tá? Então se eu der aqui, ó, o acelero do carro sobe o RPM, tá? E aqui nesse medidor do meio, nesse momento, eu pedi pra ele mostrar pra mim a porcentagem de abertura do TBI, tá? Com o TBI limpo, geralmente fica em torno de 8,9. Você pode ver que o carro tá aquecido, né? Marcha lenta aqui, bonitinho, né? Então aqui você pode ver que tá com 79 graus, não deu a primeira ligada da ventoinha ainda, do líquido de arrefecimento, mas o carro tá estabilizado aqui, né? A gente até pode ver aqui as funções. Ó, a temperatura do óleo tá em 88 graus. Aí vamos ver aqui. O RPM, ó, você vai ver que ele tá estabilizadinho, ó. 8.000 RPM aí, 8.000, 9.000 RPM, que é o que tá ali, entendeu? Pontinho aqui, bonitinho, é isso aqui. Então o carro tá estabilizado, bonitinho, motor parado, né? Marcha lenta, que a gente consegue ver a velocidade. Velocidade média, aqui ó, que nem eu falei pra você, a temperatura do líquido de arrefecimento. É, a temperatura de entrada do ar do intake, tá 52 graus entrando o ar quente lá. O de saída, eu acho que ele não mede. Ó, médio, médio de saída também. Aí temos a voltagem da bateria, o mapping, aqui nesse carro aqui, marcando aí, ó. Mapping, que é a PA. E aqui nós temos, então, a abertura do TBI. Então ele tá, o que acontece? Eu percebi que meu carro tá ficando entre 10 e 11. Agora ele tá cravadinho 10, mas às vezes no semáforo ele sobe pra 11. Então, possivelmente, meu TBI deve tá sujo. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou mostrar pra vocês lá o TBI, ver como que tá de sujeira o TBI. Vou desmontar lá, vou até limpar o TBI, tô com o cara 80 aqui. E vou marcar lá e depois a gente volta, pra dar o reset no carro e tudo mais. A gente volta pra ver quanto que ficou a abertura do TBI, beleza? Então, bora lá, vou limpar, desmontar ali pra tirar o TBI. Tem um vídeo no meu canal também aqui, se vocês quiserem lá ver como se tira o TBI. E aí eu vou tirar o TBI, vou limpar o TBI lá. E aí eu volto com vocês aqui depois do TBI limpo, né? Vou mostrar pra vocês o TBI sujo, mas aí eu volto com vocês com o TBI limpo, montado no carro, pra ver se esse grau de porcentagem de abertura do TBI, ele diminuiu ou se ele se manteve, beleza? Tranquilo? Então vamos lá agora, vou desligar o carro aqui e vou desmontar toda a parte lá da frente lá. Bom, desmontado aqui, vou limpar minha caixa de ar. Eu tô usando um filtro esportivo da RS Filter, tá vendo? Olha como que ele tá bem sujo aqui, ó. Tá vendo? E aqui não tem sujeira nenhuma, então ele filtra muito bem as impurezas. Vou lavar ele. Vou lavar a minha caixa de ar lá, que tá suja. Você pode ver que o motor tá sujo, um pouco sujo e tal. Mas vamos ao que interessa, TBI, né? Ó, tá vendo a bordinha lá, ó, suja? Bordinha de dentro, certo? Tá a aberturazinha dele ali, ó. Você pode ver que tá suja também. Sujou até a abinha, ó. Passou o turbão aqui. Sujou até a abinha e vamos ver por trás, ó. Ó, a sujeira que tá o TBI. Tá vendo? Então bora usar lá o caro 80 pra limpar o TBI. Lembrando assim, tem um vídeo no meu canal ensinando, mas só refrisando. Sempre limpar ele assim, tá? Pra não entrar líquido aqui dentro, aqui da parte da engrenagem. Mas bora lá limpar com um pincelzinho bonitinho. Esse TBI aqui pra ficar zero. E eu vou lavar essas peças aqui também. E depois eu volto com ele montado aqui. Resetado. E aí a gente vai ver quanto que fica lá marcando no medidor lá. Se fica 10 ou menos de 10. Beleza, galera? Então vou fazer o trampo aqui e já volto com vocês. Falou! Boa! Aqui voltamos, ó. TBI limpo. Olha só que brilho que tá. Lembra a sujeira que tava na parte de trás? Ó. Dá até pra se... Dá até pra se ver ali, ó. Bem limpinho o TBI. Tá? Show de bola. Vamos montar ele ali no lugar. Uma dica que eu vou dar. Tá vendo que tem um o-ring? Um anel de vedação. Aqui, ó. Certo? Verde. Se ele tiver estragado, vocês têm que trocar. Se ele não tiver estragado, pode manter. Até agora eu não precisei trocar ele porque ele não amassou. Né? Estraga quando amassa. Apertando bem, fazendo o torque em X, né? Parafuso de cima, esse, aquele, aquele. Não tem problema. Só dá uma limpada ali. Vê se tem borra de óleo, alguma coisa ali na entrada. Por causa do retorno. Mas tranquilo, né? Isso daí você pode ver com um pano mesmo. Né? Você pode vir aqui, ó. Pegar um pano. Passar com o dedo aqui. Com o motor desligado. Lógico, né? Até porque o motor não vai ligar, né? Vê se tá tudo certinho, ó. Tá vendo? Limpinho. E aí montar no lugar de novo ali. Então vou montar. Montar a caixa de ar que eu lavei. A caixa de ar que eu limpei. Lavei ela bonitinho. Tudo limpinho agora. Show de bola. Lavei o filtro também. Aí a gente liga e vê que... Vou dar o reset. E aí a gente vê que a abertura vai ficar do TBI lá no sensorzinho de medição. Beleza? Já volto, galera. Bom, tamo lá dentro do carro. Dá a primeira partida do dia. Então vou girar a chave primeiro. Esperar um pouquinho. Como eu dei o reset lá no TBI, tirando o TBI, eu vou fazer o quê? Vou dar umas pisadinhas no acelerador. Ó, eu vou escutar o TBI abrir e fechar. Não sei se vocês estão escutando, mas dá pra ver ele abrindo e fechando. Certo? Então agora a gente vai dar a primeira partida. Vou ligar de novo. Deixar as luzes apagar. Pegou. Ó, o aparelhinho já vai ligar lá. Deixa eu acender a luz aqui de dentro pra dar uma melhorada. Ó, o carro tá frio. Desligar a luz aqui. Ó, desliguei a luz. O carro tá frio, tá vendo? Ó, 24 graus. Tá aberto o TBI, porque ele tá com a rotação alta. É... Tava com 80 e poucos graus de temperatura o motor, né? Quando eu fiz o primeiro vídeo, né? Com o TBI sujo. Vamos esperar ele chegar nessa temperatura pra gente poder averiguar. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que a bateria tá carregando em 14, ó, 13.8. Deixa eu ver se eu dou um foco melhor. Olha lá. 14, 13.8. Beleza? E é isso aí. Vamos esperar ele esquentar aqui, tá? E aí vamos ver como que ficou aqui o nosso TBI, ó. Já subiu um pauzinho lá. Três dias depois... Então, galera, como prometido, eu voltei aqui, ó, 79. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Vou dar um zoom, ó. 80 graus. Olha o TBI com que já tá de 11. Agora a abertura dele tá 9. Então o motor já aqueceu, né? O RPM já estabilizou lá, tá vendo? Então agora o que que acontece? A abertura do TBI melhorou. Ela sobe um pouquinho, desce, mas ela tá cravada ali em 9, né? Funcionando normal, ó. Normalzinho. Olha lá. 9. Show de bola. Então é isso aí. Esse aparelhinho aqui também ajuda a você fazer a manutenção do seu carro, né? Agora nós estamos com o TBI em 9% de abertura. Com o carro estabilizadinho, aquecido, bonitinho. Isso vai ajudar aqui, ó, no consumo. Ah, vou até zerar meu consumo aqui, né? Vou zerar o quilômetro percorrido aqui, velocidade média, né? E vou zerar aqui o TRIP não, porque ainda tô com um tanque aqui pra eu fazer a conta, né? Tô com meio tanque aqui. Um pouquinho menos de meio tanque. Pra poder fazer a conta. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Show de bola. Tá? Motorzinho trabalhando suave, de boa. 91 graus. Eu, como é a primeira partida aqui, né? Eu lavei todas as coisas. Vou deixar o carro aquecer até ligar a ventoinha pra ver se a ventoinha tá normal. Mas é isso, galera. É isso aqui. Eu posso até voltar aqui. Na hora que for ligar a ventoinha, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Olá, galera. Tamo em 99 graus. Então, quando chegar a 100 graus, a ventoinha vai acionar. Vamos aguardar aqui pra ver, ó. Bonitinho. O TBI continua em 9. Quando a ventoinha subir, creio eu que a rotação do motor sobe um pouquinho. E aí, o nosso TBI vai abrir um pouquinho mais pra manter a rotação um pouco maior do motor, né? Ó, 900. Vamos esperar mais um pouquinho, que ele tá variando ainda. Pra ver se aciona a ventoinha. Olha. Ligou a ventoinha, que eu falei pra vocês. Subiu um pouco a rotação do motor. Pra segurar a ventoinha. Tá vendo? Tá? Ligou a ventoinha. Show de bola, ó. Aí, o TBI fica abrindo um pouquinho e fechando ainda pra controlar. Pra que a rotação do motor sobe um pouco. Ó, e já estamos abaixando, ó. 97, 96. Então, daqui até pra quem quer saber, a ventoinha do New Fiesta, lá, ó. Quatro pauzinhos, lá, né? No painel. A ventoinha do New Fiesta aciona com 100 graus, ó. E acabou de desligar, ó. Em 92. Com o carro em movimento, esses 92 devem cair pra uns 87, 85. E sim, como eu tô parado na garagem, a garagem aqui é quente e tal, ó. É toda fechada. Então, ele manteve ali, ó. 89, 88. Tá diminuindo ali, né? Deve abrir ali o... A boca. Mas você já viu que o TBI já voltou pros 9%. E é isso, galera. Vou finalizando o vídeo aqui. Quero dizer um muito obrigado a todos. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal, tá? E aí, você já sabe a função desse aparelho aqui. Beleza? Falou, galera. Até mais. Tchau.